Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais e sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. Clica no link. Vai lá. E você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante. Viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que bom ter você aqui com a gente, acompanhando aqui o nosso Santo Flow nesse dia de hoje. Quero acolher você, convidar você a sentar nessa mesa, porque hoje nós temos um convidado muito, muito especial pra nós aqui no nosso Santo Flow. pra você que está com a gente, sinta-se à vontade e muito acolhido aqui no nosso episódio de hoje. Tá certo? Ele é bispo da administração apostólica São João Maria Vianney. E, realmente, você já deve ter visto, principalmente nas redes sociais, e, principalmente, por ser algo particular que acontece no nosso país, uma administração apostólica. Então, nós vamos conhecer hoje um pouco sobre isso, conhecer um pouco sobre a vida. Um bate-papo muito especial hoje, a gente recebe aqui, Dom Fernando do Rifã, aqui no nosso Santo Flow. Sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe. Muito obrigado aí, Guto, pelo convite. Santo Flow, primeira vez que eu venho. É. Mas, irmão, já ouvi falar muito, né? Ah, já ouviu? Já. Espero que seja de bem, né? Foi bem. Famoso. Graças a Deus, o Dom Rifã não fez nada hoje o dia inteiro, descansou o dia todo para estar aqui, né, Dom? Nada, o dia inteiro. Estou em plena reunião da Assembleia Geral da CNBB e à noite para vir aqui gravar. Nossa, mas que caridade, que generosidade. Eu agradeço muito, Dom. Agradeço muito a generosidade do senhor de ter vindo aqui para a gente gravar hoje. De coração para nós foi um presente enorme. Primeiro de tudo, eu acredito que eu quero ir para o óbvio. E o óbvio é que as pessoas devem sempre perguntar o que é uma administração apostólica? Qual é a diferença de uma diocese? Os padres lá celebram o rito romano antigo. É só lá que pode? Vamos começar. O que é uma administração apostólica com a diferença de diocese? Lá tem, como é que chama, vida própria, depende de outro bispo. Como que é isso para o pessoal entender para a gente poder começar a conversa? Bom, a igreja tem a sua unidade. Uma das principais características da igreja católica é a unidade, como nós rezamos no credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Certo. Bem, então a igreja é una. Unidade de governo, unidade de doutrina e unidade de culto. Então, a igreja é prima pela sua unidade. Unidade de culto, porque ela só tem os sete sacramentos e o culto prestado a Deus é o santo sacrifício da missa, que é um só. Ritos diferentes, modalidades diferentes, mas é um só. Unidade de doutrina é uma doutrina só. É diferente, por exemplo, dos nossos irmãos evangélicos. Tem um tipo de doutrina. Tem um evangélico que guarda o sábado, outro que guarda o domingo, um que não pode comer carne de pouco, outro que não pode comer carne de pouco. A igreja não. A igreja tem unidade de doutrina. Tem diferentes espiritualidades, mas uma só doutrina que está condensada no catecismo da doutrina católica, que é o que a igreja nos transmite. A doutrina baseada, evidentemente, na palavra de Deus. A igreja usa a palavra de Deus. Escrita é a Bíblia Sagrada e transmitida oralmente, chamada Sagrada Tradição. Isso tudo condensado no seu ensinamento. Então, por isso que a norma para o católico, o princípio de unidade, a norma de verdade para um católico é o magistério da igreja. Bem, e a unidade de governo? A igreja só tem um governo, é o Papa e os bispos. Quem governa a igreja? O Papa e os bispos. Porque Nosso Senhor fez assim, a própria constituição da igreja, sobre os apóstolos. E o chefe dos apóstolos é Pedro. Então, até hoje é assim. A igreja até hoje. Quem governa a igreja são os apóstolos. O Papa, que é o sucessor de Pedro, e os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Bem, a igreja depois é dividida em várias circunscrições eclesiásticas. Nós temos as dioceses, nós temos as administrações apostólicas, nós temos as prelazias, são igrejas particulares. Mas, só uma igreja católica, evidentemente. Igrejas particulares. Então, vamos lá, as principais são as dioceses. O diocese, que tem um bispo diocesano, que governa a igreja em nome próprio, que ele é sucessor dos apóstolos, mas sempre em união com o Papa, que é Pedro. Assim também. A administração apostólica é uma diocese, criada pelo Papa. Não é diocese ainda, por alguma razão particular. Mais ou menos como uma paróquia. Nas dioceses tem as paróquias. E tem a área pastoral, é a quase paróquia. Não, mas tem a paróquia, por exemplo, que não é ainda paróquia, é a quase paróquia. Isso, quase paróquia. Por algum motivo não é paróquia. Não é paróquia. Ou então uma capelania, uma coisa assim. Muito bem. No caso, a administração apostólica é por alguma razão que não é diocese. No caso, a nossa é pessoal. Por exemplo, o ordinariato militar é uma diocese pessoal, porque é só dirigida aos militares. Então, por exemplo, o nosso aqui é Dom Marconi, que é o assiliço militar. E Dom Falcão é o auxiliar. É o diocese militar. Quem pertence a essas dioceses? Os militares, em qualquer parte do Brasil. Então você tem tanto o militar da marinha, da aeronáutica, do exército, dos bombeiros e da polícia. Todos esses são do ordinariato militar e suas famílias. Independente de onde estejam. De onde estejam. E são ligados pelos seus capelães. Cada um governa lá. A administração apostólica, no caso ali, houve um assunto especial, já que havia um cisma ali. Então, para corrigir esse cisma, porque havia aquele grande número de católicos e padres ligados à antiga forma do rito romano. Então, com o risco de se tornarem um cisma efetivo mesmo, de fato. Para tirar esse risco, porque o caso do antigo bispo, que mudou, é uma história longa, porque a gente vai contar isso, vai demorar um século. Mas, enfim, para corrigir isso aí, o Papa, então, criou a administração apostólica. Foi o Papa São João Paulo II, no dia 18 de janeiro de 2002, criou essa administração apostólica com o bispo, padres, paróquias, capelanias, quase paróquias, etc. E com institutos de vida consagrada, tudo isso, seminário, tudo isso próprio. Então, é uma diocese. Só não levo o nome de diocese para não confundir com a diocese de Campos, porque ela fica situada no âmbito do território da diocese de Campos, Rio de Janeiro. Então, ali fica no mesmo lugar, mas tem paróquias próprias, igrejas próprias, tudo isso. Eu tenho lá, atualmente, 39 padres, tenho 33 seminaristas maiores, tenho várias ordens religiosas, realmente umas quase 70 irmãs freiras consagradas, algumas já são institutos de vida consagrada, outras são a sociedade pública de fiéis se tornando, em virtude de se tornar um instituto de vida consagrada, e tem os fiéis em geral, mas são paróquias abertas, as pessoas vêm, mas eu estou em perfeita comunhão com o bispo diocesano, que no caso é o Leidão Roberto Francisco, e em perfeita comunhão com o Leste I, que é o estado do Rio de Janeiro, e com a CNBB, que é a Conferência Episcopal Brasileira. Então, não há problema de rompimento, de comunhão, nós estamos em perfeita comunhão, e guardando o nosso rito próprio e nossos costumes próprios, porque não é só o rito, tem o jeito, por exemplo, aquelas associações religiosas antigas, nós conservamos, apostolado da oração, pionião das filhas de Maria, congregação mariana, liga católica Jesus, Maria e José, então, todo aquele modo tradicional de ser, nós conservamos também, e isso a igreja nos deixa livres para conservar, e a gente conserva, e guardando a forma antiga do rito romano, que antes se chamava, com o Bento XVI, era a forma extraordinária do rito romano, agora, o Papa Francisco disse que não, é o rito romano antigo, porque tem o rito romano atual, que é a missa de Paulo VI, que nós respeitamos também, em certas circunstâncias, a gente também, como celebra, eu aqui na Conferência Episcopal, claro, celebro a missa, se vai em outra diocese, porque além da diocese de Campos, nós temos dez outras dioceses que eu mando meus padres celebrarem lá, a pedido do bispo local, porque quem dá jurisdição é o bispo local, porque só tem jurisdição com diocese de Campos, então, por exemplo... Meio que para conservar ali, e se o bispo... Tem um grupo lá de fiéis, diocese, por exemplo, de Nova Iguaçu, tem um grande número de fiéis que querem a missa na forma antiga, eu mando meus padres, o bispo de lá dá a jurisdição, e dá as faculdades e os diórdens, e eles celebram lá, Belo Horizonte também, Dom Valmor nos dá o uso de ordens lá, eu tenho uma capelania lá, em Belo Horizonte, com as missas direitinho, tem em São Paulo, temos em Nova Iguaçu, e temos em Volta Redonda, são dez outras dioceses com os padres celebrando também em perfeita comunhão com a jurisdição, com as faculdades dadas pelo bispo local. No caso, o senhor já era sacerdote da administração apostólica? Não, essa administração apostólica começou em 2002, eu fui ordenado em 74. Então, já celebrava no reino romano antigo, porque já é padre desde 74, então... Eu tenho 48 anos de padre e 22 anos de bispo. Não, mas a minha pergunta é assim, antes de se tornar bispo de lá, o senhor já era doclero de lá? Sim, sou doclero de lá. O senhor teve que, quando nasce em 2002, o senhor escolhe encardinar-se lá, é assim ou não? Não, já era lá. Já era de lá da... Todos que já eram ficaram encardinados automaticamente. Ah, entendi. Porque formaram um padre, olha só. Isso é, tem que contar a história lá. É, formaram um padre, certo. É, porque lá na diocese de Campos, o bispo era Dom Antônio de Castro Maia. Ok. Aquele bispo mais tradicional, foi nomeado para lá em 1948. Certo. Eu nem nascido era, então foi nomeado para lá, conservou. E ele sempre foi muito fiel à igreja, conservou a diocese tranquilamente, participou do Conselho Vaticano II, e escreveu várias pastorais mostrando como é que devia ser a correta interpretação do Conselho Vaticano II, tudo bem. E ele ficou ali, ficou 33 anos, até 1982. Bem, em 1982, aí outro bispo, não foi a mesma coisa. Aí o bispo adotou a missa atual, porque Dom Antônio de Castro Maia conservou a missa na forma antiga, mesmo depois da proclamação da adoção da missa atual, missa de Paulo VI, Dom Antônio pediu licença e ficou, conservou aquela missa, mas havia as duas. Na diocese de Campos, tinha alguns padres que celebravam a missa atual e outros que celebravam a missa na forma antiga. Então, conservou-se ali, sem maiores complicações. Quando veio o novo bispo, o novo bispo quis impor a missa na forma atual. Aí houve uma certa resistência dos padres. Aí o bispo, então, falou, olha, quem não aceitar a missa na forma atual, eu vou suspender, vou tirar das paróquias. E tirou todos. Todos os padres foram tirados das paróquias e os padres, então, começaram a celebrar nas capelas particulares para aqueles grupos de fiéis. Houve um racha na diocese. Com o risco de se tornar um cisma. E aí ficou a separação. Era um grupo de 25 padres que se separaram e ficou. Embora o bispo tenha conservado o uso de ordens dele, mas ele não celebrava mais nas paróquias. Bem, isso foi se consolidando e ficou ruim. Ficou, na verdade, um cisma. Ficou separado. E o pior ainda, começou uma certa ligação com a Fraternidade São Pio X. Aí, como houve a aprovação da sagração dos quatro bispos feitos por Dom Marcelo Lefebvre, aí se constituiu mesmo um cisma e ficou esse risco. Ficou até a sagração dos quatro bispos de Dom Lefebvre, foi em 88. Bom, isso ficou até o ano 2001. Portanto, aí, 20 anos. 20 anos, nessa situação. Nessa situação irregular. E ficou assim. E ia continuando toda a vida. Bom, quando foi no ano 2000, houve uma peregrinação em Roma. Nós fomos, alguns. E o Papa nomeou o cardeal Castrilhão, Dom Dario Castrilhão, porque ele viu aquela peregrinação dos católicos ligados à antiga forma, católicos tradicionalistas, chamados. Vamos ter que resolver isso aí. Aí, o Papa, então, ofereceu à Fraternidade São Pio X, através do cardeal Dom Dario Castrilhão, vamos resolver essa situação. Chamou os bispos, aqueles quatro bispos da Fraternidade Sagrados por Dom Marcelo Lefebvre, para resolver a situação. Os quatro bispos, então, começaram a conversar com... Aliás, antes de conversar com o Roma, ligaram para nós, dizendo assim, olha, porque nós éramos muito, assim, amigos, né? Não pertencíamos, nunca pertencemos à Fraternidade São Pio X, mas eram amigos. Aí, o Dom Felé ligou, ligou para mim, e falou assim, olha, o Roma está querendo conversar com a gente. Aí, eu fui e conversei com o Dom... Aí, nós tínhamos um bispo, Dom Licínio Rangel, porque Dom Antônio tinha morrido, e foi sagrado pelos bispos da Fraternidade, sismaticamente, evidentemente, foi sagrado o Dom Licínio Rangel. Só que o Dom Licínio começou a ficar doente, ele tinha câncer. Ah... Bom, aí, o Dom Felé me ligou, dizendo, olha, o Roma está chamando para a gente conversar. Aí, eu perguntei a Dom Licínio, e o Dom Licínio, vai você, mandou a mim, vai você lá para resolver isso aí, e diga que nós queremos sair dessa situação. A situação está irregular, nós não podemos continuar assim. Olha que coisa, né? Então, ele tinha consciência. Aí, eu fui lá para a Fraternidade, conversamos lá na Suíça, conversamos, eu notei. Aí, depois, aquela reunião não deu nada. Chamaram a segunda reunião, fomos lá, e o Cadeal estava insistindo com a Fraternidade, vocês têm que resolver isso. Voltei de novo, isso foi no ano de 2001. E eu vi que a Fraternidade não estava querendo fazer acordo com o Roma de maneira alguma, tinham medo, né? Vocês queriam, mas eles não. Eles não queriam. Aí, fomos lá visitar o Cadeal Castrilhão, e, graças a Deus, o capofítio da congregação para o clero era um padre que tinha sido de Campos, muito amigo nosso, que era o padre Fernando Guimarães, que era o chefe de ofício dali da coisa. Aí, o Cadeal Castrilhão falou, gente, vamos resolver essa situação, vocês vão ficar toda a vida nessa situação irregular, assim, fora da igreja? Como é que fica isso? Bom, eu voltei para Campos, e falei com o D. Alicínio e os padres. Eu falei assim, não, vamos sair da situação, vamos resolver. Aí, eu falei assim, mas como é que foi? Aí o Papa mandou um padre a Campos, esse padre. Ó, vocês têm que fazer. Aí eu falei assim, o que nós vamos fazer? Escreva uma carta ao Papa, pedindo para regularizar a situação de vocês. Eu fui, passei na Fraternidade, falei com o D. Felé, D. Felé me excomungou, né? Absurdo, você não pode fazer isso, separar de nós. Eu tenho que ficar unido à igreja. Aí eu fui a Roma, representando os padres de Campos. Fui lá, conversei muito com o Cadeal Ratzinger, conversei com o Cadeal Castrilhão, fiquei uns três meses lá em Roma, ver como é que foi. Bom, enfim, o Cadeal falou, olha, vai ser resolvido, se Deus quiser. E o que vocês oferecem? Aí, antes dele falar isso, eu já escrevi, olha, o que nós pedimos é o seguinte. Primeiro, fazemos a nossa profissão de fé na Igreja Católica. Reconhecemos o Santo Padre e o Papa como sucessor de Pedro. Terceiro, reconhecemos a missa atual como uma missa, uma forma desde que celebrada corretamente, é a missa católica. Aceitamos o Conselho Vaticano II desde que interpretado de acordo com o magistério da Igreja. O Cadeal falou assim, mas está ótimo, isso aqui é isso mesmo, vocês são católicos. E, por mais sorte, nossa, eu tinha conversado com o bispo de Ocesano, que tinha sido meu professor no seminário, ele me deu o Celebrate, quando você for a Roma, eu dou autorização para celebrar a missa e tal. Munido daquilo, o Cadeal falou assim, mas se você tem a autorização do bispo de Ocesano, está tudo resolvido. Bem, aí, quando foi no dia 25 de dezembro, 24 à noite, Natal mesmo, ele me ligou e disse, olha, o Papa assinou e vai criar para vocês uma administração apostólica para vocês continuarem com o que vocês são, com o que vocês têm dentro da comunhão da Igreja. Bom, resolveu. Um presente de Natal. É, um presente de Natal. Nós damos para vocês, vou criar um organismo, no caso, a administração apostólica, para vocês conservarem na comunhão da Igreja com tudo aquilo que vocês têm. Conservar os livros litúrgicos, a missa tradicional, o pontifical tradicional, tudo isso vocês conservam em plena comunhão com a Igreja. Então, foi um decreto do Papa. Vão se conservar tudo isso aí e pronto, em comunhão. Aí o cardeal veio a Campos, na Catedral de Campos, junto com o clero de Campos, com o nosso clero, aqueles 25 padres, com os dois bispos, era o Dom Licínio, que tinha se sagrado bispo, e mais o bispo de Ocesano, assinaram em cima do altar, a reconciliação, tudo ficou resolvido, está criada a administração apostólica. Claro, o bispo de Ocesano ficou contentíssimo. O Dom Carlos Alberto, que era o bispo que tinha tirado a gente, também estava lá, gostou muito, Dom Eugênio Salles, os bispos todos vieram da região. Acho que foi uma vitória da Igreja. Que coisa. Graças a Deus, foi tudo bem. Uma vitória da Igreja mesmo. Porque aí resolveu a questão. E graças a Deus, nós estávamos dispostos também a aceitar, e foi bem. Todos os padres aceitaram e ficou bem. E depois do bispo que estava, o senhor foi nomeado? Aí, ele estava com câncer, seis meses depois, ele pediu um bispo quadrutor, que tem direito à sucessão. Ele pediu a mim, quer dizer, ele pediu, ele mandou a lista, tríplice, e o Papa escolheu a mim, quer dizer, eu fui escolhido pelo Papa para sucessor de Dom Eugênio. Ele morreu em dezembro, seis meses depois, e eu fiquei com o bispo até hoje. Olha que coisa. Bispo da administração apostólica pessoal, São João Maria Vianney, criado pelo Papa São João Paulo II, pelo decreto animar um bônum, para resolver essa questão. E nós continuamos. Portanto, ali, para os padres e fiéis, nós temos aí uns 30 mil fiéis, nós temos aí os seminários, ordens religiosas, paróquias, com uma multidão de fiéis, é igreja aberta, é claro, é de todo mundo. e, graças a Deus, em comunhão com os bispos, como no caso ali, era Dom Roberto Guimarães, agora é Dom Roberto Ferreria Paz, tranquilos, sem nenhum problema, o bispo gosta muito da gente, eu sou sempre com ele, concelebro com ele na catedral, sempre, não há problema nenhum. E, graças a Deus, na igreja, aqui na CNBB, eu sou muito bem recebido, os bispos acolhem direitinho, sabendo a diferença nossa, que é do rito, mas o importante é estar em comunhão com a igreja. Coisa linda, não é? Eu tenho duas curiosidades, mas antes eu quero... O senhor é natural de onde? De São Fidelis, ali pertinho de Campos, a 48 quilômetros de Campos. Mas já nasce numa família católica? É. Sempre criado no catolicismo. Sim, meu pai era católico, era congregado mariano, ele era gerente de banco, unibanco, depois veio o Itaú, meu pai era gerente de unibanco, trabalhei, era bancário, alfaiates também, mas era bancário, minha mãe era dona de casa, florista, decoradora, fazia grinalda de flores, fazia aquelas flores artificiais também. E a infância e a adolescência já foi próxima à igreja do senhor? Sempre foi. Eu era da Cruzada Eucarística, minha mamãe era do apostolado da oração, meu pai era congregado, meu pai dirigia a obra social da igreja lá também, e eu sou filho único também. Olha que coisa! Aí, sempre fui criado na igreja, coroinha, ajudava a missa, aquele negócio todo, daí deu vontade, né, de ser padre. Eu fui para o seminário menor, com 12 anos de idade. Nossa! Então, fui para o seminário, para ver como eram as coisas, né? Claro, a gente vai fazer uma experiência, né? Sim, sim. Mas acabei ficando, e eu treinei com 24 anos de idade. São 12 anos de seminário, né? Eu fiz a menor, depois filosofia, teologia, e pronto. Mas depois de padre, chegou a estudar fora? Não. Só quando ele estava em Roma, que eu fiz um cursinho de latim lá, mas um pouquinho. Estudei fora, não. Bom, eu fiz assim, agora, online, que eu estudei hebraico, fiz quatro anos de hebraico, inglês, essas coisas assim, né? Agora, francês. O latim deve dominar perfeitamente bem, né? Pelo menos o latim litúrgico, eclesiástico, sim. E aí o resto eu aprendi, francês, inglês, e também grego, hebraico, italiano. É. Essas coisinhas assim. Aprender a viagem. Aprender essas coisinhas assim, né? Aprender inglês, italiano, latim, um pouco de grega, hebraico. É coisa. O senhor falou uma curiosidade aqui, fora do ar, né? Dizendo, fulano mandou isso para eu traduzir. O pessoal procura muito? Procura. O bispo pede, ah, traduz essa bula do papo aqui, porque vem tudo em latim, não é? Ah. Por exemplo, criação da diocese das almas. Cruz das almas. Mandou para mim, Dom Murilo pediu para eu traduzir. Hoje mesmo, o bispo mandou quatro bulas para eu traduzir. Mas não é uma bula tudo igual, só muda o nome da diocese? Não, mas tem algumas particularidades. Ah, é? Tem? Não é tudo igual, não. É para cada um é diferente. Eu pensei que a bula, tipo assim, está criando... Então, tem um certo parâmetro, mas tem as coisas particulares, o nome do bispo, o que é que ele era antes. Ah, tem isso, o que é que ele era antes e tal, não sei o quê. Ah, que coisa curiosa, né? Essa aí eu não sabia, não. Então, prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então, você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha, você não pode ficar de fora e o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade e segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Agora, uma pergunta. A partir do momento em que o senhor se ordena padre e tudo, celebrando sempre o rito romano, antigo, e hoje como bispo. Duas coisas que eu vou levantar que eu tenho certeza que o pessoal em casa também levanta, não é? Primeiro, não teria sido um pouco mais fácil os 25 padres olharem um para o outro e dizer já que vão celebrar o rito romano atual? Dizer já que a gente vai celebrar o atual? Não, mas ninguém que celebrou o rito atual. Não, não, mas hoje celebra por uma necessidade, por uma coisa. Eu digo assim. A convite. Isso, a convite, celebra e tal. Dizer não seria... Não, isso é só a primeira pergunta. Ou não se trata simplesmente de um rito, mas de um costume em geral. Congregações... É, é um pacote. Isso, é. Tipo assim, o rito não é o cerne da questão. É, mas tem o resto das coisas também, né? Vem toda a orientação, todos os costumes, vem junto, né? Eu vi uma foto das vestes episcopais, né, também. São as mesmas, né? Antigas, né? Sempre usou, né? Lindas, belíssimas. Inclusive, será que a gente consegue lembrar de colocar umas fotos para mostrar aí para o pessoal, né? Umas... É, que pode usar hoje também, mas hoje não é costume, né? A pessoa não usa. Mas pode? Aquele que é... A capa magna. A capa magna, aquela branca e tudo isso. Lindo, né? Pode usar, pode. Mas eles não usam, né? Ah, não usam. Eu uso na Páscoa, pelo menos, só. Na Páscoa, só. É. Lindíssimo. Não fica andando com aquilo, né? Não fica andando com aquilo, foi ótimo. Agora, para o pessoal entender, hoje, se um padre diocesano normal, né? Assim, ele deseja celebrar o rito antigo, que é válido como o outro, também na sua diocese, ele não pode celebrar se ele quiser. Não, hoje, com a última norma do Papa Francisco, tem que pedir licença a Roma. Se ele quiser, ele tem que pedir licença a Roma. Porque, no tempo de Bento XVI, podia pedir licença ao bispo. Hoje, não. Tem que pedir licença a Roma. Ah, entendo. Tradicionas custodas, ele deu essa ordem. Aí, tem que pedir licença a Roma. Entendo. Porque quase que é um outro rito aí. Como se fosse um rito oriental, quisesse celebrar um rito romano. Tem que pedir licença a Roma. Agora, duas coisas. A partir do momento em que isso acontece, o senhor não acredita que acaba se levantando um pouco uma abertura de possibilidades em outras dioceses que juntam ali uns padres que se identificam com o rito romano antigo. Ah, se deu certo lá, por que a gente não vai criar uma administração aqui, uma administração aqui? Ou o senhor acredita que já tendo a do senhor... Eu fico... Mas será que... Imagina, 25 padres, 30 ali, 40 ali. Como que o senhor administra essa situação e pensa sobre isso também? Não. Lá, a missão... A gente tem que fazer o que o superior manda. A missão que o Papa me deu que a igreja me deu é conservar na comunhão da igreja aqueles que conservam a forma antiga do rito romano. Ou seja, duas coisas. Conservar a forma antiga e conservar a comunhão. Certo. Que é mais importante até. Isso. Porque há muita gente que tem o rito romano antigo e não tem a comunhão. E não está em comunhão. Portanto, a parte principal não tem. É verdade. Então, isso está errado. Isso não é. É conservar o rito romano antigo e a comunhão. Comunhão com a igreja. Isso que é importante. Porque você vê até aí aquela igreja falsa lá de Palmar de Troia, na Espanha. Sim, sim. Elas conservam a forma antiga. Só que não estão em comunhão. Não tem como mesmo. Fora da igreja... Não tem. Como Santo Agostinho diz, fora da igreja você pode fazer o sinal da cruz, pode ter sacramento, você pode cantar aleluia, pode responder amém, pode fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas fora da igreja não há salvação. Não há. Então, não adianta. Se for fora da igreja católica, você tem muita coisa bonita. Os evangélicos também têm muita coisa bonita, mas estão fora do caminho. Maium passum sedextra viam. Grandes passos, mas fora do caminho. Aí não leva. Grandes passos... Mas fora do caminho. Mas fora do caminho. Então, pode ter muita coisa boa, mas o principal é estar na comunhão com a igreja. É verdade. E o nosso critério, isso eu falo muito para esses pequenos grupos aí que muitas vezes querem conservar as coisas antigas, mas fora da comunhão. Aí, espera aí. Qual é o critério de verdade para o católico? Isso é Pio XII. Pio XII, o critério de verdade para um católico é o magistério da igreja. E o magistério vivo, hein? Porque os protestantes também citam o magistério morto. O magistério morto é aquele que foi escrito nos séculos passados. O magistério vivo é o Papa que está ali vivo dando orientação. Na minha primeira carta pastoral que eu escrevi, orientação pastoral sobre o magistério vivo da igreja. Porque é preciso resolver cada situação. Por exemplo, você está caminhando num parque, um grupo de turistas. Aí você tem a placa lá, dobra a direita, vai. Lá na frente, dobra a esquerda. Cuidado, tem um precipício aqui na frente. Tem aquelas várias placas. Mas só as placas não resolvem. Você tem que ter um guia. O guia vai na frente. está escrita aquela placa ali que pode, mas se ele for ali vai cair, porque houve um barranco que caiu. Então vamos para cá. Porque o guia tem que estar ali na hora. Então o magistério, não basta você pegar. Não, nós temos o magistério das encíclicas passadas. Não, espera aí. É preciso do magistério vivo, porque as questões novas aparecem. Por isso que o nosso senhor fez o sucessor de Pedro. Pedro tem que estar vivo. Não é só o Pedro. São Pedro que morreu lá, Marte, da perseguição de Nero. É o Pedro de hoje. Porque ele é que vai dizer, isso pode, isso não pode. Não é? Isso, o magistério. Magistério é quando o Papa ensina com autoridade. Então isso, você pega aí desde os Papas todos. Por quê? Qual a única igreja que pode reivindicar ligada até Jesus? A igreja católica. Francisco, antes de Francisco, Bento XVI. Antes de Bento XVI, João Paulo II. Antes de Bento XVI, João Paulo II foi sucessor de João Paulo I, que foi sucessor de Paulo VI, que foi sucessor de João XXIII, que foi sucessor de Pio XII, que foi sucessor de Pio XI, que foi sucessor de Bento XV, que foi sucessor de São Pio X, que foi sucessor de Leão XIII. Nós vamos chegar a São Pedro. A única igreja que pode dizer que tem a ligação com São Pedro e, portanto, com Cristo é a igreja católica. Você pode perguntar, Edir Macedo é sucessor de quem? De ninguém, porque ele é que fundou essa igreja. Valdomiro Santiago é sucessor de quem? Dele mesmo, porque foi ele que fundou essa igreja. Então, você tem vários aí que eles mesmos fundaram aquela ali. Ele não é sucessor de Pedro. Quem é sucessor de Pedro é o Papa atual, Francisco. Agora, eu ia dizer, o magistério dele... Agora, o Papa Francisco, ele tem junto de si todo o magistério da igreja. De repente, o catecismo da igreja católica. Ele não pode mudar o catecismo da igreja católica. Ele está lá. A não ser coisas secundárias, mas coisa principal, ele não pode. Porque ele tem que guardar aquilo tudo ali, aquele depositum fidei, depósito da fé. Então, por isso que, até para ele, o Papa, ele conserva o magistério que veio da chegada de escritura e a tradição que ele vem conservando e vai aumentando e vai explicando. Por exemplo, eu sigo o Papa Francisco. Tá. Mas você também precisa seguir... Eu não sou obrigado a ser torcedor de São Lourenço. O Papa é torcedor do time São Lourenço. Isso, da gente teve. Eu serão obrigado a ser. Por quê? Esse é o gosto pessoal dele. Ah, mas o Papa falou numa entrevista tal coisa. Espera aí, eu sempre falo, o entrevistério não é magistério. Ficou claro naquela entrevista que ele deu aquela vez no avião que ele falou com o Arácio Francisco. Mas escuta, e o gay, o fulano que é homossexual, o Papa falou assim, espera aí, se o fulano não está escrito aqui que ele é gay, ele não está dizendo que ele pratica... Quem sou eu para julgá-lo? Isso. Aí os jornalistas fizeram um estardalhaço. Aí depois perguntaram a ele, ele falou assim, espera aí, eu sou católico, o Papa falou, o Papa Francisco, eu sigo o catecismo da igreja católica. E o catecismo faz a... O magistério faz a distinção entre ser homossexual e praticar o homossexualismo. Ser homossexual não tem problema nenhum, você pode ser santo e ir para o céu. Agora, praticar é condenado pela igreja, a prática do homossexualismo. Isso sim. Isso que o Papa falou. Então, uma coisa é o entrevistério, aquilo que ele fala em entrevista, cansado, no avião, dez horas, pode falar alguma coisa não muito boa e também coisas imprecisas. Outra coisa é o magistério da igreja. O magistério, se está lá no catecismo da igreja católica, é aquilo ali. Então, a gente tem que ficar tranquilo porque a gente segue o magistério da igreja. Isso é que nos dá tranquilidade. não é? Ah, mas o bispo fulano de tal falou assim, mas ele está cantando fora do coro. Isso tem, em tudo quanto é lugar, você vai encontrar gente. A igreja católica é uma família. Esse conceito de família que o Bento XVI queria muito. Conceito de família. Família tem gente boa e gente ruim. É igual aquela... O garçom, lá na festa de casamento, aquela... Aí chegou o fulano e falou assim, olha, garçom, cuidado com aqueles dois que estão naquela mesa lá. Aqueles dois lá são meio mau elemento. Mas por que convidou? Porque são da família. Família tem gente boa e gente ruim. Mas se está cantando fora do coro e atrapalhando, o que é que faz? Confere com o magistério da igreja e deixa para lá. Está desafinando. Mas se está desafinando, ele fica ou precisa tirar? Se persevera no eu, tem que tirar. Mas quem tira é o superior dele, não eu. Não é? Não é superior dele, não sou eu. Não, e uma coisa que eu queria voltar aqui que o senhor falou. A prática aí sim é condenada pela igreja, mas é condenada a prática, não a pessoa. Não a pessoa. Não a pessoa. Para ficar claro aí para o pessoal entender, porque depois vão pegar os cortes, olha, D. Riffan, diz que os homossexuais são condenados. Não, condenada a prática. Homossexualismo prático, a prática. Isso, a prática. Já a pessoa não, a pessoa pode ser santa até enxergar a santidade. Isso mesmo, isso mesmo. Então isso não tem problema nenhum. E tem que ser bem tratado, porque você não vai tratar mal as pessoas por causa disso. Bom, mas como eu digo, na igreja tem gente boa e gente ruim. Não tem gente ruim na igreja? Nós, por exemplo, nós dois aqui. É verdade. Claro que tem gente ruim na igreja. Mas toda a família tem. Família tem gente assim. sim. Nosso senhor não disse? O reino dos céus, quando ele fala reino dos céus, é igreja, não é lá em cima não. O reino dos céus, semelhante a uma rede que lançada ao mar, colheu peixes de toda espécie, bons e maus. Quando chega na hora, os pescadores puxam a rede, separam os bons para as vasilhas e os maus jogam fora. Assim será no fim do mundo. Então a separação de bens, de bons e maus, será no fim do mundo, não agora. Não agora. Agora é tudo misturado. Tudo junto e misturado. Então tem isso tudo na igreja. Tem gente boa e gente ruim. E você tem que saber convidar. A igreja não é um clube de amigos. Clube de amigos você escolhe. A igreja nos antecede. São irmãos. Clube de amigos. Você é amigo de todos aqueles vícios do CNBB? Eu sou muito mais do que amigo. Eu sou irmão deles. São meus irmãos. Os irmãos nos precedem pelo batismo. Eles estão lá. Então eu tenho que amar porque são meus irmãos. Ah, mas tem gente boa e gente ruim. Nosso senhor vai ser parecido no fim do mundo. Mas isso é com ele, não é comigo. Eu tenho que tratar bem a todo mundo. Então a igreja vai ter isso. Sempre vai ter gente boa. E por que Deus permite? Porque ele tem que dar chance aos maus de se converterem e aos bons de praticarem a paciência. Por isso que vão conviver assim. Então o senhor disse que o reino do céu... Peixe de toda espécie. Tem peixe bom, robalo, dourado, mas também tem bagre. Na igreja tem muita cabeça de bagre. Por quê? Porque é assim que o nosso senhor disse que é. A igreja dele é assim. Vai ter gente boa e gente ruim. Porque o nosso senhor permite isso. É verdade. Então a gente tem que saber suportar. Claro que isso não significa concordar. Está lá no catecismo da igreja católica. Você tratar bem as pessoas não significa que você está concordando com as posições dele. Muitas vezes até por educação e tal. Você trata bem. Mas não significa... Claro, se eu for tratar... E esse ponto aqui não. Esse ponto está errado, esse ponto está certo. Isso é outra coisa. Então a igreja, a gente sabe conviver. Isso quem vai separar é o nosso senhor. Aliás, quem julga é ele. Não sou eu que julgo. Nosso senhor que julga. Quem julga é o senhor. Acontece de muitos padres gostarem ou se identificarem com o rito romano antigo. Não significa que isso... O padre dá uma ligação e diz... Ô, Dom Rifan, eu me identifico em só celebrar o rito romano antigo. Então eu quero ser transferido para a sua diocese. Não é bem assim. Não, não funciona assim. Não é bem assim. Primeiro, o senhor recebe pedidos de muitos padres e a primeira pergunta... Já tenho alguns. E se é bem assim que funciona ou não? Funciona. Igual a outra diocese transferir para outra. Ah, certo. Tem que ter licença do próprio bispo. Certo. O bispo tem que dizer por quê. Mas a procura é grande, não? Não. Não tão grande assim. Certo. Mas tem alguns que vêm. Eu recebi vários. Entendi. Vários e como também algum meu que quer passar para lá também pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. É católico. Ele só pode... Não pode virar protestante. Mas se você ser católico, pode. Ele quer ir lá para outra igreja, pode. Não tem problema. Mas o que vier... Você conhece mesmo o padre Marco Antônio, não é? O padre Marco Antônio, maravilhoso. É o Dom Henrique que me ofereceu. Olha, eu queria mandar um padre para você aí. Eu perguntei. É bom? Claro. Você acha que vou mandar um padre ruim para você? Então ele mandou o padre, que é muito bom estar lá, não é? Então, eu posso receber se o bispo dele o indicar e permitir. Faz uma experiência, vê se gosta e pronto. Que coisa. Como seminário também. Eu tenho vários seminaristas de outros lugares. Mas a gente faz um crivo. Bem crivo mesmo. Bem apertado. Olha, eu recebo uns 100 pedidos por ano. Uau! Mas só recebemos no máximo 10. 10%. Só o dízimo. Só 10. Porque a gente vai examinar, vai ver como é que a pessoa é. Ele vai ter que ter licença do parco dele e do bispo, para ver se ele pode vir. E faz uma experiência primeiro. Aí depois é que vai ingressar no seminário. E se acontecer um dia de o senhor ser nomeado para uma diocese, por exemplo? Primeiro, se isso é possível. E como seria? Tranquilamente, celebraria só o rito novo, sem problema algum? Sim, eu celebraria. Porque também não é herético. Não é o meu jeito. Não é o que eu estou acostumado. Mas vai ser difícil isso acontecer. Porque o papo também tem que olhar a sensibilidade. Eu vou mandar assim. Por conta de quê? Por conta de quê? Sim, sim, sim. Então, isso não vai acontecer. Mas, claro que o papo é que manda na igreja, não sou eu. Mas se ele mandar, a gente está aí. Mas não vai acontecer, porque não tem cabimento fazer um negócio desse. É uma coisa muito particular também. É, claro. Não é assim. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu quero lembrar para você o seguinte. Você pode acessar o site, enquanto o Dormifão bebe uma aguinha, da Veste Sacra. A Veste Sacra, ela fabrica essas camisetas. Bonita essa camisa, não é, Dom? É. Expressiva, não é? Pento 16. Pento 16 e tantas outras. Você pode ir lá no site da Veste Sacra e ter a oportunidade, tá bom? De ter também essas camisetas que evangelizam, como você está vendo aí no site. Então, fique à vontade. Esteja totalmente à vontade de também ter na sua casa essas camisetas belíssimas da Veste Sacra e chega muito rápido, muito bem fabricada lá em Brusque, Santa Catarina. Veste Sacra, nossa grande parceira aqui. E também o artesanato Costa, que enviou até uma lembrancinha para o senhor, para o senhor levar lá, às vezes, para o escritório, ali para a casa e tudo. Um homem que amou a Santa Missa, um homem que amou a Santa Igreja e grande confessor da igreja e tudo. É uma lembrancinha, uma imagem que o senhor vai levar do artesanato Costa, que demonstra um pouco a beleza daquilo que eles falam. O senhor está levando aí, o senhor é um Padre Pio, uma lembrancinha aí do artesanato Costa, para o senhor levar aí. São imagens belíssimas, muito bem feitinhas. Eu sou devoto do Padre Pio, desde que ele era vivo. Olha só, então a gente acertou. Acertou, porque ele faleceu em 68. Acesse engoliu. Eu entrei no seminário em 63. Sim, sim. Então eu era seminarista, quando ele estava vivo. Mas o senhor tinha o conhecimento dele? Conhecimento, eu li aquele livro de Maria Wynoska, o Padre Pio estigmatizado. Ele estava vivo. Eu li esse livro, quando ele estava vivo ainda, e fiquei muito interessado, o Padre Pio estigmatizado e tal. Até emprestei para outros padres lá no seminário. E quando ele faleceu em 68, eu falei, bom, então, eu já sabia que ele tinha os estigmas, aquela coisa toda. Então, quer dizer, ele estava vivo quando eu já tinha admiração por ele. Claro, não era devoto, porque ele não era santo ainda. Agora, sim, depois da canonização, aí mais ainda, né? Olha que coisa. Então está aqui, olha, o artesanato Costa você pode também ter na sua casa, essas imagens belíssimas. E aqui, Dom, olha o que eles inventaram. É. É um imã. Para não correr perigo de quebrar. Do jeito que a gente solta aqui, olha. Põe no lugarzinho certinho. Já fica certinho. Ótimo. Que coisa. Então, o artesanato Costa você pode também pedir no site, aí fica à vontade. São várias imagens, diversos tamanhos, e sempre com muita perfeição, o artesanato Costa realiza um trabalho maravilhoso, imagens que realmente nos ajudam. Posso virar um pouquinho para cá, César? Está bom assim? Um pouquinho mais para cá? Aqui. Ótimo. Beleza. O Padre Pio vai ficar aqui agora, para ficar ouvindo aí a segunda parte, finalmente, da nossa conversa. É o grande confessor, não é, Quilherme? Grande confessor. Grande confessor. Ô, Dom Rifan, agora, me preocupa muito essa nomenclatura tradicionalista. Eu não gosto dessa palavra. Para começar. Sabe por quê? Dá a impressão de uma seita. Não é. Tipo assim, tradicionalista... Você é tradicionalista? Não. Você é o quê? Católico. Pronto. É isso aí. Porque isso me preocupa. Dá a impressão de partido político, né? Não é? Tipo assim, eu estou aqui, você está ali. Vai para lá que eu estou para cá, aquela coisa. Então, vamos lá. Essa é a pergunta. O senhor concorda com essa nomenclatura? E como que o senhor vê as pessoas que se comportam e se denominam assim? Qual o caminho para que isso não se torne aí uma divisão na igreja? Eu acho exatamente. Aqui eu volto lá. O critério de verdade para um católico é o magistério vivo da igreja. Não é? Então, esse é o critério. Então, vamos... Tempos práticos. Nós gostamos da missa na forma antiga, do rito romano, que é belíssima. O canto gregoriano, tudo aquilo na igreja, né? Não gosto dessas bagunças que fazem na igreja. Missa com atabaque, com tambor, aquele tambor igual o canto tambor de macumba, essas coisas. Não gosto. Cada coisa no seu lugar. E a igreja é igreja. Não tem que misturar essas coisas. E essa confusão toda que faz... Não concordo. Não gosto. Mas outra coisa é dizer que a missa bem celebrada, missa de Paulo VI, atual, bem e corretamente celebrada, essa missa é herética e conduz à heresia. Isso eu não posso dizer. Eu posso preferir a missa na forma antiga, como eu prefiro e celebro. Mas dizer que a outra missa, que a missa atual, que o Papa celebra, que o Episcopado todo celebra, ela é uma missa que leva os fiéis a perder a fé. Isso é contra o dogma da igreja. Quer dizer que, então, o Espírito Santo permitiu que o Papa publicasse, autorizasse uma missa que é ofensiva a Deus. Isso é contra o dogma católico? Isso é contra a verdade católica? Quer dizer que o Espírito Santo, então... O Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II foi um concílio... É magistério da igreja. Então, ele não pode conter erro contra a fé. Ele pode ter... Talvez não seja tão preciso como foram os outros. Mas uma coisa é dizer que ele é perigoso para a fé e contém erros. Isso eu não posso dizer. Porque, senão, o Espírito Santo tirou férias. Ele saiu da igreja. Isso é contra o dogma da igreja. A missa atual é ofensiva a Deus. Espera aí. A missa atual foi promulgada por Paulo VI. Confirmada depois por João Paulo II. Então, você tem Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Beto XVI e Francisco. São cinco papas que conservam o ritual da missa. Você acha que é pecaminoso? Então, o Espírito Santo falhou. Isso é contra o dogma da igreja. Você não pode dizer isso. Você pode preferir a missa na forma antiga, talvez porque expresse melhor as verdades da fé. Mas eu não posso dizer que a outra não expresse. Isso está errado. E porque muitos desses grupos tradicionalistas estão dizendo que não pode ir à missa nova, não. Chega alguns que vão dizer o seguinte. Não, se você não tiver a missa na tradicional, você fica dispensado da missa de domingo. Isso está errado. Você está contra o magistério da igreja. Quer dizer, você está dispensando a missa de domingo para uma missa que é a missa adotada pela igreja hoje. Está errado. Está errado, errado, errado. Então, se tradicionalismo significa isso, está errado também. Se tradicionalista é ser isso, também está errado. Nós devemos conservar a tradição. Porque todo esse ismo acaba sendo uma ideologia. Aí vem. Por exemplo, você pode admitir até a teoria da evolução, mas não ser evolucionista. Porque evolucionismo já é uma mentalidade, é uma ideologia. E assim vai embora. É verdade. Então, vamos lá. Essas palavras estão muito em voga. Tradicionalista, conservador, essas coisas. Se conservador significa que conserva a tradição, está bem. Mas conservador no sentido de ser quadrado, que não aceita nada e que a mulher só tem que andar daquele jeito. Por exemplo, lá nossas mulheres usam o véu. Certo. Que é bonito, que é um costume bem antigo na igreja. Ótimo. Mas se alguém aparecer sem véu, vai ficar lá sem véu. E se vai comungar, pode ser com uma sem véu. Mas ela vai observar que os outros normalmente usam. Mas você não pode transformar isso num dogma de fé. Não pode transformar isso numa verdade. Queria o quê? Um costume? É um costume. Bom costume. Mas você não pode impor isso aos outros. Eu já chamei atenção. Porque às vezes chega uma mulher... Saia e calça, por exemplo. Também é a mesma coisa. É um bom costume andar de vestido, de saia e tal. Mas hoje em dia, pelo costume que está, você não vai impedir a mulher porque não tem jeito. Batina e sem batina? Então, exatamente, velho. Também seria, na opinião do senhor? Mais ou menos isso. A gente anda de batina, mas não quer dizer que às vezes eu não posso... Às vezes eu ponho um cléssimo para estar com os outros bispos. Não é o problema. Não estou fazendo nada de... É a pessoa olhar pela ótica de ser um dogma de fé e o magistério da igreja. Isso. Não é magistério da igreja, acabou. Eu posso, pode ser livre. Santo Agostinho resume naquela frase, né? Em princípios, unitas. Nos princípios, unidade. Indúbis, libertas. Nas coisas que não são impostas, liberdade. Inomnibus, caritas. Acima de tudo, caridade. Nossa, que coisa, hein? Santo Agostinho já falou isso há muito tempo e está acabado. Resolveu. Vamos repetir. Essa aí resume tudo que a gente está falando aqui. Vamos lá. O primeiro seria o quê? Em princípios, unitas. Nos princípios, unidade. Coisa de princípio, doutrina da igreja. Unidade. Estamos juntos. Unidade. Tudo junto. Tem que estar. Dogma, encarnação do verbo, Santíssima Trindade, igreja. Segundo, em dúbis, liberta. Porque nas coisas livres, liberdade. Você pode gostar de Santa Tereza ou não gostar daquela espiritualidade de Santa Tereza. Eu sou mais carmelita, ou eu sou mais contemplativo, ou sou mais ativo. De véu, sem véu, batina, sem batina. São coisas livres. Livre, em dúbis, libertas. Não está no magistério da igreja, não é obrigação. Está livre. Inomnibus, caritas. Acima de tudo, em todas as coisas, caridade. Tem que saber compreender os outros. Não pode ter força de todo mundo. Acho que tem que... Aí é que entra duas coisas. Quando se fala, por exemplo, da batina, aí se fala lá que é a veste do clérigo e tal e tudo. Mas também ali se fala que só o Cresma também... Não, tem que ter algum distintivo. Porque o direito canônico é isso. Ou batina, ou Cresma, ou colarinho. E se não tem, não é um afronto ao magistério da igreja? Não, mas não fica bem. Um padre tem que saber usar alguma distinção. Vamos saber que é ele. Claro, se ele está no lugar, vai na academia, por exemplo, não tem nada. Mas todo mundo vai reconhecer que ele é padre. É o jeito dele. Mas também, se não usa, não é padre de segunda categoria. Não, também não. E não quer dizer que está cometendo pecado. Mas que a igreja recomenda que ele ande sempre com o distintivo. Que ele mostre o que é. Ah, entendi, entendi. E uma outra coisa também que eu queria trazer aqui. Comunhão de joelho, comunhão de pé. Não é? Que lá se comunga de joelhos. Não é isso? Diretamente nos lábios. Na boca. Na boca. Na língua. Na língua. E como que o católico que às vezes se ajoelha e manda um levantar, ele deve reagir? Isso está errado, porque o CNBB já deu a ordem. O católico é livre comungar ou de joelhos, ou de pé, ou na língua, ou na mão. É livre. Então o padre não pode impor o modo que ele quer. Então, se a igreja... É muito melhor comungar de joelhos e na língua. Melhor. Por ser mais respeitoso. Mas não quer dizer que você está de pé. Se a igreja permitiu... Aí que está, né? Se a igreja permitiu, não quer dizer que você está cometendo um pecado. Se a igreja permitiu você comungar na mão, não está cometendo um pecado. Porque permitiu. Não quer dizer que seja o melhor, porque a igreja às vezes permite... Está permitido. Mas não quer dizer que seja o melhor. O melhor seria na língua e... Por exemplo, nas missas campais. Geralmente os padres avisam que devem comungar na língua e diretamente do padre. E não... Porque senão pode haver abusos. Como acontece. Muitas vezes acontece. Abusos. Então, o comunhão... E quando se comunga na mão, é na frente do padre. Como diz lá o São João Cristo. Põe a mão esquerda em cima da direita. O padre põe a hóstia na palma da mão. Você pega com a mão direita a hóstia e comunga na frente do padre. E depois sai. Mas se o padre manda levantar, também não vai fazer confusão por isso. Não. Mandou levantar, fica em pé. Por que você quer acaso? É. É claro. O padre também está sendo cabestudo. Mas se ele mandou, você levanta a caburra. O padre devia tolerar também. Mas como ele vê que tem muitos cabestudos que fazem isso só para provocar... É que nem o véu também. Eu não aceito ninguém de véu aqui. Tira o véu. Já acontece muito. Essas coisas que chamam muita atenção. Agora, por exemplo, inventaram usar o escapulado pelo lado de fora. Certo. Eu uso o escapulado, que é o meu aqui. Olha, coisa linda. Mas o escapulado é aqui, que geralmente eu saio. Não sei se você seja um frágil, uma freira. Escapulado por fora. Mas agora andar para o escapulado por cima da roupa, eu não acho já tão bem. Entendi. Não é? Não fica... Quanto menos chamar atenção, é melhor. Algumas pessoas, aí eu já vou para o outro lado, né? Olhem a questão e as roupas do bispo, luva, né? Muitas vezes o senhor usa luva. Mas não é por causa da gente, é por causa do nosso senhor, gente. É o que eu ia dizer. Isso é poupa de nobreza, de não sei o quê. Mas é sempre o bispo. Foi, não. É questão nobre, mas é por causa dele, não é por causa da mim, não. Ué, São João e Anê andavam com a batida toda e falavam, rapazes, mas na hora da missa, os melhores paramentos bordados ao ouro. Ele falava, fica tão bem uma casula dourada. Em cima de uma roupa remendada, né? Porque é por causa de nosso senhor. Eu celebrei em raça com a casula de São Pio de Janeiro. Olha! De Santo Curadácio. Que ele usava. Olha! Cálice de ouro que ele usava. Então, a gente... São coisas por causa de nosso senhor. Não é por causa da gente, não. É verdade. Não quero que conheça a história do Jumentinho, né? O Jumentinho que foi lá, chegou para a mãe dele, né? O Jumento falou, mamãe, eu passei na rua, fui aplaudindo, todo mundo me aplaudindo, batendo palmas e botando roupa para passar por cima. Ah, é? É. Você estava sozinho? Não, Jesus estava em cima de mim. Ah, então você experimenta ir lá sozinho com ele. O que acontece? Ele foi lá, jogaram pedra nele, xingaram, etc. Claro, mas você tem que aprender que você, sem Jesus, você é apenas um jumento. Também na igreja. Tudo isso que se faz, a reverência com o bispo, ajoelhar, tomar bênção, é por causa de nosso senhor, não é por causa da gente, não. O bispo sabe, o padre sabe disso. E o fiel também tem que saber. Não é por causa do orgulho da gente. Alguém me toma bênção ou pede para rezar. É por causa de nosso senhor. Então, o anel também é por causa dele. Eu estou casado com a igreja, não é? Por isso que é, para lembrar a gente também, a dignidade que tem, não é por orgulho pessoal para quê? Não vale nada mesmo. E como o senhor vê, esse vendaval, vendaval não, essas situações de pessoas que na internet, por alguma coisa errada que acontece, às vezes até com razão, muitas vezes expõem alguma coisa que acontece na igreja e levam as suas críticas, às vezes de uma forma um pouco mais forte, canais de YouTube, que muitas vezes alguns padres, alguns bispos dizem, pessoas que vão de encontro à igreja e tal, mas que alguma coisa que vê que está errado e vai lá e tudo. Eu lembro agora do que o senhor falou, acima de tudo, caridade, né? Porém, como que o senhor vê esses acontecimentos, esses posicionamentos? O senhor acha que é válido o leigo se posicionar? Que deve ser com caridade? O senhor acredita que tem que ter muito discernimento? Como é que o senhor vê esse movimento, principalmente nas redes sociais? Bom, de vez em quando um escreve, ah, aconteceu tal abuso, ah, segunda coisa. Eu disse, tá bom, você é de que família? Você é da igreja? Então, deixa esses ataques aí para Edir Macedo, deixa para o Zé Régio falar, você é da família, você não fala assim da sua família? A família é de respeito. O exemplo dos filhos de Noé. Noé, depois do dilúvio, plantou uva, espremeu, deixou fermentar, virou vinho, tomou, ficou bêbado e caiu lá, nu, no chão. O que que os filhos, o Cã, foi lá zombado, vai lá, papai, chamou o Zé Régio, vamos lá. Os filhos disseram o quê? Os outros dois, o Sem e o Jafé, pegaram um lençol de costas, foram e cobriram a nudez do pai. E Noé abençoou esses dois e amaldiçoou o Cã. A gente faz isso com a igreja. A igreja é nossa família, nosso pai, nossa mãe, a gente não expõe a nudez da nossa mãe, do nosso pai, para todo mundo assim, não. Ah, o bispo, onde está? Olha lá, o bispo é assim, assim, assim. Olha o que fez. Olha o que ele fez, olha lá como ele é. Aí começam as insinuações. Meu amigo, você de que família? A gente não fala assim da família da gente. A família da gente, a gente não fala, a gente protege. A família da gente, a gente procura encobrir. Deixa para o Zé Régio falar, não para a gente, nós somos da família. Você pode corrigir, você quer corrigir, vai lá e fala com ele. Mas não fala assim para o público. Claro, você pode advertir as pessoas, olha, aquela pessoa está errada, mas não zombando. Porque senão você está destruindo a igreja, está destruindo o nome da igreja. Mas às vezes não é nem zombando, às vezes fala com seriedade, mas acaba expondo, por exemplo, coisas às vezes. Ah, não sei o quê. Olha o que está escrito na cartilha tal. Olha o que aconteceu em tal lugar. Olha, por exemplo, um abuso litúrgico em tal lugar, não sei o quê. Casula colorida. Estola colorida. O que é que o senhor pensa assim? Eu acho que pode falar e a hora dos leigos também falarem. Mas com respeito. Com respeito e com caridade. Porque só para destruir isso não consegue nada. E só vai servir para destruir o nome da igreja. A gente não faz isso com a família da gente. Olha, nosso pai e nossa mãe tem opção de defeito, mas você vai falar isso para todo mundo? Procurar encobrir, já que é seu pai e sua mãe. Olha, espera aí e tal. Não é? A gente não usa... Qual é a diferença entre ladrão e cleptomaníaco? É que cleptomaníaco é quando é da família da gente. Ladrão é quando é da família dos outros. Aí você usa uma palavra mais eufêmica, mais direcinha. De fato, quando é da família da gente... Cuidado, ele tem certas tendências de cleptomaníaco e tal. Mas quando é da família dos outros, ladrão, safado, sem vergonha... Porque não é da sua família. Porque você fala assim. Ora, se nós somos da família da igreja, a gente procura explicar melhor as coisas. Espera aí, não é assim que eu falo. Eu sou católico. Eu respeito os padres, os bispos, etc e tal. Agora, se você for advertir alguém, uma pessoa em particular, você pode dizer... Olha, cuidado, aquilo que está fazendo não está certo. Está levando para o mau caminho. Então, Dom, a gente já vai caminhar aqui. Eu quero... Nossa, eu estou feliz demais com essa entrevista e tudo. E eu penso que... Eu já trabalhei no rádio, falei mais de 30 anos. Por isso que o senhor está profissional. Eu estou impressionado. Fazia Ave Maria todos os dias. É, era isso. Debate no rádio, televisão. Tudo isso. Muitas vezes. Olha que coisa. Eu fiz muitas vezes. Bom saber disso. Agora, Dom, eu penso que aquilo que o senhor está trazendo hoje aqui sobre comunhão, sobre unidade, sobre tudo isso, é algo extremamente necessário. Eu tenho um posicionamento. Todo mundo sabe, né? Trabalhei com o Dom Henrique, hoje trabalho com o Padre Gabriel. Talvez o meu pensamento seja um pensamento um pouco mais... De conservar um pouco um caminho mais... Não digo tradicional, mas eu tenho o meu pensamento particular. As pessoas percebem e tudo. Não significa que no meu podcast só vai sentar gente que pensa... Não, isso não tem nada a ver e tudo, né? Eu sou muito assim, da comunhão, de estar com as pessoas, né? Mas o senhor não vê que existe um perigo aí de a gente criar clãs e grupinhos? É, isso tem muitos. E isso ser um grande problema para a igreja? É. O que vai fazer? É, nós... Porque... Ó, isso que eu comprei hoje. As crises da igreja. É, interessante, um livro publicado pela Editora Santuário aqui, desaparecida. E, ó, a igreja sempre... Teve crise. É, pergunta assim, a igreja está em crise, sim. E quando é que não esteve? Quando é que não esteve? Desde as catacumbas até hoje. E como o senhor vê aí? E o governo está em crise. Quando é que não esteve? Ah, porque é monarquia. Monarquia? Olha os problemas que tinha no tempo de monarquia. Foi a monarquia que prendeu os nossos dois bispos, Dom Vital e Dom Macedo Costa. Muito bem, muito respeitosa. Então, claro, a gente gosta da monarquia, mas tem esses problemas. Assim também, essas crises todas que houve... Olha, São Vicente de Paulo. Foi no tempo de 1700. Sim. Ele falando sobre os abusos litúrgicos. Ele contando. Tinha padre que começava a missa no Pai Nosso. Tinha padre que ia sem paramento para celebrar. Tinha padre que fazia os maiores absurdos na missa, no tempo dele. E isso é depois do Conselho de Trento. Sim. Sempre houve abuso na igreja. Sempre houve. Não é nada. Eu estava visitando onde? Mas tinha uma cidade de Mozart lá. Esqueci o nome dela. Bom, estava lá. Acho que é Salzburgo. O chefe do castelo lá era o padre, que era muito seguidor do Conselho de Trento. Mas tinha amantes também. Tinha tudo isso. Aqui no Brasil também tinha. Então, sempre houve abuso na igreja. A igreja é divina na sua parte divina. E é humana na sua parte humana. E é humana para caramba nas partes humanas. É tempos são de problemas. O fato que nosso Senhor quer a nossa santificação, de cada um de nós. A gente quer ir para o céu. E para ir para o céu, fazer o que a igreja ensina. Observar os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fugir do pecado. Viver na graça de Deus. Educar bem a sua família. Rezar. Rezar bastante. O resto, meu amigo, Deus dá um jeito. Porque senão, você vai querendo ser palmatória do mundo e você morre e não se salva porque ficou olhando para o resto do mundo. Olha para a gente mesmo. Então, as pessoas podem olhar o bispo da administração apostólica, que só celebra o rito romano antigo lá. Só celebra, praticamente só celebra esse. Mas que está entre todos os bichos da CNBB tocando sanfona e cantando Luiz Gonzaga. Luar do Sertão. Luar do Sertão e tantas outras coisas. Claro, não levantando vanglorias para Dom Rifan, mas seria aquele vídeo ali um exemplo, talvez, ideal daquilo que seria o nosso dia a dia? Talvez até em conviver com alguém que pensa totalmente diferente de mim. E aí, vários de estar do meu lado ali, nem todos eles pensam igual a mim. Às vezes até muito diferente. Muito diferente. Mas se a gente, ali, eu não estou entre amigos, eu estou entre irmãos. E os irmãos não precedem. Nós somos irmãos do sacerdócio, irmãos no batismo e irmãos na episcopada. A gente tem que saber tratar os outros. Nós somos da família de nosso senhor, da igreja, filhos de Nossa Senhora. Então, não é porque alguém pensa de mim que eu devo descartar, não é, Dom? Não, absolutamente. Está lá no catecismo isso também, não é? O que é que diz lá? Diz lá que você tem que respeitar as ideias dos outros. Não quer dizer que você concorde. Mas você tem que tratar os outros com dignidade e com respeito. Não significa que está concordando. Porque, às vezes, cria um sentimento de alguém estar vendo alguém num pensamento totalmente diferente, que, sabe, é até prejudicial para a igreja. E cria uma coisa, essa pessoa vai acabar com isso. E, em nome de proteger a igreja, a gente, às vezes, se torna agressivo. Às vezes, a gente se torna apontando o dedo para poder corrigir e tudo. Isso não seria profecia? É, mas isso resolve? O senhor escutou o padre falar uma pessoa de besteira no sermão. Se resolve falar com todo mundo, vai lá falar com ele. Pois, a mim, senhor padre, eu queria muito humildemente dizer ao senhor, o senhor falou algumas coisas que não estão corretas. Fala com ele. Ou você vai falar com todo mundo, com aquelas velhinhas do apostolado, você vai falar com todo mundo? Resolve o quê? Nada. Fala com ele. Quem sabe ele se corrige. O que o senhor achou agora da nova tradução do missal que vai ser utilizada agora? Eu fiz várias críticas lá, mas... O senhor fez? Fiz, mas são dez anos que estão fazendo isso, tem que sair logo. Mas não ficou melhor agora, principalmente na hora da consagração? Não, mas ainda tinha muita coisa para melhorar, na opinião do senhor? Algumas coisinhas de latim que tem que melhorar, mas não coisas tão graves. Eu acho que saiu o melhor possível nesse tempo todo que está ali. Ah, então o senhor acha que saiu melhor agora? Ah, sim. Principalmente ali a hora da consagração, não é? As santas e veneráveis mãos que não se falava, não é? Que no latim se fala, não é? Esse precioso cálice. Esse precioso cálice, não é isso? E tomou em suas santas e veneráveis mãos, não é? Isso no latim se fala. Claro, latim. Na hora do rito antigo se fala. A chefe de panema em santas, a que venerável as mãos suas. Olha que coisa linda. E agora no nosso rito também. É, porque foi a tradução mais fiel. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Olha, eu quero louvar a Deus por essa noite, assim, esse presente extraordinário que foi ter o Dom Rifan hoje aqui no nosso... É, não deu para falar tudo, mas também é impossível, né? Não, mas um dia... Fica para outra vez. Eu estou com viagem marcada para o Rio. Quem sabe um dia eu dou uma escapulida e a gente bate o papo, conversa um pouco mais e tudo. Mas eu queria terminar, primeiro, entregar para o senhor aqui de um amigo, né? Dom Henrique, ele sempre comentava muito do senhor e bate o papo. Muito amigo. Sempre foi assim, no episcopado, desde que o senhor ficou do bispo. É, desde que eu fui bispo. Eu fui bispo antes dele, claro. Desde que ele entrou. Ele comentava realmente, muito inteligente e tudo. Talvez pelo jeito também do senhor, além de falar, se comportar e tudo, sempre levantar essa bandeira da unidade. Dom Henrique também. As pessoas, às vezes, também taxam ele como conservador, tradicionalista, entre aspas. Não era, né, Dom Henrique? Ele pregou o retiro. Eu convidei por isso, pela afinidade de ideias, para ele pregar o retiro para o meu clero. Ele pregou muito bem. E sempre foi um homem da unidade, né? É, foi muito bom. Sempre foi. Isso. E aqui eu vou deixar para o senhor, talvez no avião, viajando para lá e para cá. Dá para ler. O senhor tem a oportunidade de ler. Tem muitas curiosidades, né? Ele andava de batina, direitinho e tal. Direitinho. Mas depois, para viajar, ele botou o clérgimo. Foi. Aí eu chamei ele, mostrei todo o clero. Olha que Dom Henrique está se despedindo para que eles o vissem sem batina. Olha! E de clérgimo. Aí ele falou assim, ó, nossa religião não é de batina. Nossa religião é... Então, exatamente. A nossa tradição não é só batina. É se portar corretamente. Ah, que coisa linda. Dom Riffan, quanto tempo aí já, viu, que nós estamos conversando aqui? Olha só que coisa, hein? É, se abusou, hein? Não abusei nada. Brincadeira. Brincadeira. Nós vamos combinar lá em Campos a sanfona. Tá bom. Lá em Campos a gente pode colocar, inclusive, um vídeo mostrando o Dom Riffan aí com a sanfona. Aquela que está com o Dom Henrique, aquela que é boa. Ah, é boa demais. E eu vi outra cantando. Ah, jibóia me falou que está com fome. Os bichos cantando. Foi falando e foi abrindo a sua goela. Isso aqui é do... Do Padre Zezinho. É, que maravilha. Mas aprendeu cedo sanfona ou não? Eu tinha oito anos que o meu pai mandou aprender sanfona. Aprender acordeon, né? Mas depois eu deixei. Fui para o seminário, nem me prestei atenção. Mas aí no seminário tocava órgão, né? Depois eu que fui pegar de novo acordeon para ver. Toca mais ou menos. Ah, é. A última pergunta é a seguinte. O senhor, como bispo, um dos maiores desafios é ver... As pessoas se revoltam muito, né? Às vezes acontece um deslize de uma pessoa, de um padre, uma situação difícil na diocese. Por que o bispo não faz nada? O bispo não faz nada? O que o bispo está esperando? E tal, não sei o quê, e tudo. Às vezes ele não faz porque não pode. Mas ele faz o possível, né? E também tem a questão da presença de pai, não é? É, e a parte humana também, né? Porque o bispo, claro que ele vai procurar corrigir. Se ele não corrige, é ele que está errado. Mas tem que ver toda a situação. Porque aí a pessoa olha de um lado... O bispo, em grego, quer dizer, aquele que olha de cima. Episcopei. Escopei quer dizer olhar, não é? Vai ver telescópio, aquele que vai de longe. Telescópio, isso mesmo. Escopei. Epi quer dizer estar por cima, né? Epigrafia, aquilo que foi no começo, né? Epi. Então, o bispo é aquele que olha de cima. Quem está de cima vê melhor do que quem está no mesmo nível. Isso é. Quem está no mesmo nível não observa tudo. O bispo está de cima, está observando os prós e os contras de cada situação. Ele vai procurar o melhor sempre. E vão rezar pelos bispos, porque o principal é isso, né? Você rezar pelo bispo. Às vezes a gente deve parar um pouco de estar apontando o dedo para os bispos, né? Coitado dos bispos. Às vezes tem muita crítica, inclusive, com a CNBB, por causa de uma coisa tal, uma cartilha tal, uma posição tal. É, tem coisas criticáveis, de fato, mas a gente tem que não perder o respeito, né? Porque, afinal, é a nossa igreja. O que eu posso fazer? Às vezes aparece, ah, não sei o quê, me deu linha de gênero, não sei o quê e tal. Como é que pode ser daqui e tudo? Nesse caso, como que a gente deve agir, Dom, nessas situações? Deve apontar os erros, mostrar com respeito. Mas, claro que a CNBB também é um organismo enorme, né? Tem os bispos, tem os assessores, tem aquele não sei o quê. Não é uma pessoa que vai caracterizar o todo, não é? Por exemplo, essas análises de conjuntura. Algumas são horríveis, mas aquilo é uma assessoria que apresenta aos bispos, os bispos vão julgar. Não é documento dos bispos. Aquilo é uma assessoria que apresentou aquilo. Às vezes é uma visão meio caolha e de esquerda ainda por cima. Claro, mas está errado. O que a gente vai fazer? Mas, espera, aquilo não é documento da CNBB. É um documento para os bispos analisarem. Entendi. Está bom? E está aí o bóton da CNBB. Dom Rifan, o bispo da unidade. Que coisa linda. Eu acho a outra igreja. Que lindo, que lindo. Dom, muito obrigado. O senhor pode dar uma bênção em latim para nós? Daquelas bem bonitas que enchem os olhos, o coração e terminar com essa bênção especial. Eu quero agradecer também a você que esteve conosco e tudo. E está aqui. Um grande presente para nós, Dom Rifan, nessa conversa. Agora ele vai descansar, que é amanhã cedo no batente. Tem mais. Muito bem. Eu peço as orações de todos para os bispos. Está bom? Então, a bênção para você, para todo mundo aí. E para você que está nos assistindo. Benedício dei omnipotentes, patris et filhi et espíritu santi, deixando a super voz et mania et semper. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a César. Olha a cara dela como está cansada. Está vendo? Está cansada. Muito bom. Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros. Fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor, na estrada, toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina a Fátima, Santiago de Compostela. Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização. É você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente, às vezes, pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados? Santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas. São mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira Eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também, lá você vai ter a oportunidade de, dentro da plataforma, ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então, vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe. de a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então, vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. Clica no link. Vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Legenda Adriana Zanotto